Passamos ao Estado do Pará. Primeiro parlamentar, deputado Arnaldo Jordi, do PPS. Senhor presidente, pelos trabalhadores brasileiros, pelo povo do Pará, pelos meus filhos, pela Constituição brasileira, contra Dilma e contra Cunha, meu voto é sim. Arnaldo Jordi, PPS, Pará, voto sim, total 48 votos. Beto Faro, do PT. Senhor presidente, em defesa da nossa democracia, em defesa da Constituição, do povo pobre do Brasil, que teve no governo do Lula e da presidenta Dilma esperança e investimentos, o meu voto é não, senhor presidente. Deputado Beto Faro, do PT do Pará, não, total 16 votos. Beto Salame, do PP. Senhor presidente, todos no Pará sabem da minha lealdade e da minha posição contrária ao impeachment. No entanto, em respeito à posição do PP, do meu partido, eu me abstenho. Beto Salame, PP, Pará, abstenção, total 3. Delegado Eder Mauro. Senhor presidente, em nome do meu filho Eder Mauro, filho de 4 anos e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade, em nome de todo o povo do estado do Pará, eu voto sim. Delegado Eder Mauro, PSD do Pará, voto sim, total 49. Edmilson Rodrigues, do PSOL. Presidente, um rotundo não, com a moral de ser de um partido o PSOL, que faz oposição, mas oposição de esquerda, programática, socialista ao governo e não conive com golpe a democracia. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, do Pará, não. Total 17 votos. Eucione Barbalho, do PMDB. Em respeito à nossa carta magna, à nossa Constituição, eu voto não. Deputada Eucione Barbalho, do PMDB, do Pará, não. Total 18 votos. Francisco Chapadinha, do PTN. Pelo Pará e pelo Brasil, sim. Francisco Chapadinha, PTN, voto sim, total 50 votos. Hélio Leite, Democratas. Com a proteção de Deus, em respeito à minha família, em respeito aos meus amigos, em respeito à minha amada Castanhal, ao Estado do Pará e ao Brasil, meu voto é sim. Hélio Leite, do DEM, do Pará, voto sim, total 51. Joaquim Passarinho, do PSD. Pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, pelo meu Estado do Pará, pela minha família, pela minha honra, pelas minhas duas filhas. Sim, contra a corrupção. Joaquim Passarinho, PSD do Pará. Voto sim, total 52. José Priante, do PMDB. Senhor presidente, o sentimento majoritário que preside cada brasileiro que acompanha esta sessão histórica que se realiza hoje aqui na Câmara dos Deputados é o sentimento da esperança. Portanto, eu vou acompanhar a opinião majoritária do povo do meu Estado do Pará. Eu voto sim. José Priante, PMDB do Pará, voto sim, total 53 votos. Josué Beckson, PTB. Senhor presidente, por minha família, pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil, pelo Pará, eu voto sim e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus continue abençoando o povo brasileiro. Josué Beckson, PMDB do Pará, voto sim, total 54. Júlia Marinho, do PSC. Senhor presidente, em respeito à minha família, pelo povo brasileiro e do meu querido Pará, e em consideração e respeito à nação evangélica, o meu voto é sim. Júlia Marinho, PSC do Pará, voto sim, total 55. Lúcio Valle, do PR. Senhor presidente, penso que as acusações feitas à presidente da república são oivadas de falhas e de vícios. Penso também que esse processo de impeachment, ele é um processo equivocado. Por isso, eu voto contra o impeachment. Deputado Lúcio Valle, do Pará, não. Total, 19 votos. Nilson Pinto, do PSDB. Senhor presidente, em respeito à minha mulher, meus filhos e meus netos, pelo povo do meu querido estado do Pará, por um futuro melhor para o Brasil, eu voto sim. Nilson Pinto, PSDB do Pará, voto sim, total 56. Simone Morgado, do PMDB. Pela defesa da democracia, por considerar que a presidente Dilma não cometeu nenhum crime, diferente de tantos outros denunciados de cometer e que envergonham esta casa, por toda a história do Brasil e pelo povo do Pará, eu digo não ao impeachment. Deputada Simone Morgado, do PMDB do Pará, não. 20 votos. Vladimir Costa, solidariedade. Presidente, um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da Câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele. Sem volta. Sai daqui, porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Minha mãe nega Lúcimar. Meu sul e sudeste do Pará. Meu tapajós amado. Minha querida nordeste do Pará, toda a área metropolitana. Nós encaminhamos em nome do Brasil, minha mãezinha. Dos meus filhos, dos meus amigos do solidariedade. Esse povo querido que vota sim. Nós votamos sim. E quem vota sim, coloca a mão pra cima. Coloca a mão pra cima. Vladimir Costa. Solidariedade. Voto sim. Total, 57. Zé Geraldo, do PT. Povo brasileiro, povo do Pará, haja coração pra aguentar tanta hipocrisia. Pela democracia, pelo desenvolvimento do Brasil, contra os fascistas, os golpistas, os oportunistas e os picareta dessa Câmara, eu sou contra esse golpe moderno que querem fazer e atingir a nossa presidenta Dilma. covardia daqueles que votam a favor desse impeachment. Bando de covardes. Deputado Zé Geraldo, do PT, do Pará. Não. Total, 21 votos.